Impossível é uma palavra que não existe no meu modo. Se você disser que me ama, eu farei tudo para tê-la do meu lado. Você ainda pode mudar o destino. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Preciso falar uma coisa muito importante com você. Que cara séria é essa? Estou ficando preocupado. O que foi que aconteceu? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer se você não tomar nenhuma providência. Fala logo, que mistério é esse? Ontem eu te vi lá na casa da Eleonora, irmã da Regininha, e eu conheci a mãe dela. Dona Janice, gente finíssima. É, gente finíssima. Mas ela está super preocupada aí com esse lance da filha ser rainha de bateria escondida do pai. Acho que ela está certíssima, João. Isso não vai dar certo. Mas melhor você abrir logo o jogo com o seu Sebastião. Está falando isso porque você não conhece a peça. Não tem jogo com coroa, não. Se ele souber, vai proibir. Mas é claro que ele vai proibir, Léo. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Regina, se o pai não quiser, deixa pra lá essa história de ser rainha da bateria. Deixa pra quando você for independente, livre, dona do seu nariz. E quando vai ser isso? Esqueceu que ainda estou na faculdade? Depois, Léo. Depois que eu passei a frequentar os ensaios da escola, eu descobri que ser madrinha da bateria é tudo o que eu quero na vida. Que sonho mais fútil, hein, Regina? Você devia empregar seu tempo e sua energia em coisas mais úteis, sabia? Olha aqui, Eleonora. Eu também acho que você devia sair mais, se divertir mais. Mas eu respeito o seu modo de ser. Eu não fico jogando na sua cara que pra uma mulher da sua idade nunca ter tido namorado é no mínimo esquisito. Ih, menina, pega leve. Eu não tô querendo discutir com você, não. Pelo contrário. Eu só tô querendo ajudar. E você tem que reconhecer que se não fosse eu, outro dia o pai ia te dar a maior flagra. Tá bom, é verdade. Eu reconheço que naquela noite você me salvou. E eu aproveito pra agradecer. Mas até aí você querer se meter na minha vida a uma grande distância, Léo. Tudo bem, Regina, tudo bem. Você quem sabe. Ah, a minha parte eu já fiz. Agora é o seguinte. Você não esquece de um detalhe. Você tá envolvendo todo mundo nessa confusão. E o dia que o nosso pai descobrir que a nossa mãe sabia de tudo e escondeu dele, é capaz dele nunca mais perdoar a coitada. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Pensa que eu te esqueci, o português? Não, mas muito me agradaria não voltar a olhar para esses teus cornos, o cigano. Está passando à força aí, companheiro? Não, com um bandido destes a sem me arranjar sozinho. Eu se fosse tu, português, não dispensava ajuda, não. Porque quando eu baixar um sarrafo nesse teu couro desbrotado, tu vai se arrepender do dia que nasceu. Larga esse pé de cabra. Vem lutar de homem para homem. Ou será que só tem coragem de lutar de mão limpa e de bater de mão limpa em mulher? Eu só vim aqui para te dar um aviso, seu safado. Se eu pegar você de papo com a minha mulher outra vez, pode estar certo. Vai ser a última vez que tu leva o lar para alguém na tua vida. E se você voltar a me ameaçar, ou se encostar um dedo na Rita, vai ter que desfazer comigo, seu porro! Calma, não te mexe com esse cara, esse cara é ruim, ele não presta, calma! Ouvir vou-me provocar. Calma. Tá, está tudo. Obrigado pela ajuda, eu venci. Não foi nada, calma. Foi alguma coisa, foi. Pelo menos teve a intenção de ajudar. Eu nunca esqueço um gesto de amizade. Bom, eu preciso me acalmar. Vamos beber um trago, eu lhe pago outro. Lá, vamos até ao bar. Obrigado.